Olá, meu nome é Rodrigo, eu faço parte do canal Julgue o Seu Livro, um canal que julga o livro de capa, contra capa e conteúdo. Hoje a gente vai falar de um livro que chama A Força que Há em Nós, da escritora da Watson. Esse livro conta a história dessa mulher que por um período de tempo ela sofreu um certo abuso sexual e ela teve que lidar com isso e uma coisa que eu acho interessante falar nesse livro é sobre qual que é a importância da gente estar falando sobre esse tipo de assunto, não somente dentro da família, mas em todos os âmbitos em geral. Quem é da Watson? Da Watson foi uma mulher que nasceu aqui no Brasil e viveu por um tempo numa comunidade religiosa que chama Meninos de Deus. Essa comunidade ela era a forma que as pessoas tinham de expressar o amor para Deus era através do sexo. E quando da Watson era criança ela teve infelicidade de experimentar essa sensação e por vários momentos ela viu a sua mãe e seus irmãos sendo abusados sexualmente. Até que um momento da vida dela ela decidiu sair daquela comunidade e tentar ver se ela conseguia superar esse problema, conseguia se relacionar com pessoas normais sem ser com contato sexual. Quando ela começou a sua jornada, quando ela saiu dessa comunidade ela encontrou algumas pessoas que ajudaram ela. Houve momentos também que ela entrou em uma outra comunidade também religiosa e acabou passando pelos mesmos problemas. Há um certo ponto aqui do livro que fala também que ela em certo momento ela pensou em se matar, porque ela não aguentava o peso daquilo ali. Foi então que uma amiga dela falou de uma palestra que o Tony Robbins dava. Foi quando aconteceu esse encontro dela com o Tony Robbins. Existe uma série, um documentário na Netflix que chama Eu Não Sou Seu Guru que passa falando sobre essa pequena história dela, esse pequeno momento que ela passou lá. O que eu acho assim interessante, o que eu achei interessante nesse livro foi a forma como ela pôde falar disso de uma forma delicada e uma forma simples de falar sobre esse assunto tão polêmico e tão profundo. Quando você vai lendo um livro, quando você vai lendo um livro, você vai vendo que o livro vai falando sobre uns períodos meio sombrios da vida dela. E ela também relata que a gente precisa realmente ter contato com essa sombra nossa para podermos lidar com nossos problemas. Um dos pontos interessantes do livro, que ela fala aqui no livro, é o poder do perdão. Esse poder do perdão traz um resultado benéfico que pode curar não somente a nossa vida, mas a vida do outro que infelizmente fez alguma coisa de mal contra a gente. E outra coisa também que eu acho que é importante ser falado nesse vídeo, é que hoje em dia ainda acontece isso em muitas, não somente religiões, mas dentro de um âmbito familiar, escolar, de várias formas. Eu vou deixar no card aqui, alguns contatos de discos de denúncia, quando você vê alguma coisa relacionada a isso, a entrar em contato. E também uma coisa que eu pude ver também, que a gente não pode ficar mais calado, é quando a gente tem a consciência disso, a gente tem que falar para as pessoas. Porque são vidas que estão sendo destruídas e que às vezes não vão ter uma oportunidade de reconstruir essa vida. Tal Watson também tem um canal no Youtube, que eu também quero deixar o link aqui, para você ver depois, para conhecer um pouco mais ela. Eu acho que ela é uma mulher muito guerreira, porque ela teve coragem de falar isso em público, ela teve coragem de colocar isso para fora. Um dos pontos também que é falado aqui no livro, é a questão da ressignificação. Muitas vezes a gente fica somente para o lado da dor. E esquecemos que a dor, às vezes, pode nos fazer mais fortes do que já somos. E essa dor, às vezes, vai trazer uma força que nem nós mesmos conhecemos. E é isso que, através desse livro, traz. É uma força que faz você falar assim, eu não quero mais viver isso e eu também vou ajudar outras pessoas que já viveram isso. E saber lidar com essa fragilidade, com esse momento tão ruim, que é a questão do reconhecimento da sombra. E como trazer a luz para essa sombra pode ser benéfica, não somente para a pessoa que sofreu aquele abuso ali, mas também para todas as outras pessoas. Hoje em dia, a gente também conta com um grande conhecimento, hoje, que eu acho que a internet trouxe, a respeito sobre o que é um abuso sexual, o que é abuso de todas as formas. Porque não existe somente abuso sexual, existe abuso de poder, abuso de liderança e outros tipos de abuso. E algumas denominações igrejas têm esse abuso muito exagerado, fazendo com que as pessoas acabam se tornando reféns de uma coisa que não deveria ser reféns, e sim deveriam trazer uma paz, uma alegria, um conforto para as nossas vidas. Se você está gostando desse assunto, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos e, principalmente, dar um like. Continuando, hoje em dia tem vários programas que falam a respeito disso. E é interessante que hoje nós estamos abertos a falar disso de uma forma clara e de uma forma suave também. Eu penso, assim, que a educação sexual, ela tem que ser uma das matérias primordiais do ensino para uma criança, porque, às vezes, uma criança pode estar sofrendo abuso sexual e nem saber o que é, porque ela não teve informação, ela não está consciente daquilo. Lógico que, eu não estou falando que tem que ser a sexualização da criança, mas é a forma de conhecer o que é sexualização, o que é sexo, como que é, e como é distinguir abuso de não abuso. Eu acompanho muito a da Watson e ela tem feito um trabalho maravilhoso, assim, de empoderamento feminino, de cura de pessoas que sofreram alguns traumas durante a infância, durante a adolescência, porque isso não tem período certo de acontecer. E eu acho, assim, que muito além de um vídeo sobre esse livro que eu estou falando, é sobre a gente falar sobre isso e tornar público, assim, quando acontecem esses fatos dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, entre outras coisas também que podem acontecer nesse meio. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Semana que vem a gente vai ter mais algum tema falando a respeito de algum livro. Eu vou deixar alguns links de... Diz que denúncia, alguns sites também, algumas páginas que falam a respeito disso. Eu vou deixar também nos cards alguns links que falam mais sobre essa questão de abuso sexual infantil. E, gente, por favor, quando vocês verem alguma coisa relacionada a isso, não fique calado, denunciem. Até mais.